Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo muito especial porque dia 1º de setembro o mês está iniciando e hoje tem aquela simpatia que está escrito aqui no título desse vídeo, que é a simpatia da canela para a prosperidade reinar aí na sua casa, no seu ambiente, para a gente prosperar e ter mais abundância na nossa vida. Então já vai se inscrevendo aqui no canal se você quer saber mais sobre essa simpatia, deixa o seu like e bora fazer isso juntos, tá? Bom, vou começar aqui, ó, lendo para vocês sobre essa simpatia, tá? O poder místico da canela é atrair riqueza e prosperidade, tudo que a gente precisa, né? Por essa razão, a simpatia de sobrar canela no primeiro dia de cada mês é uma forma de renovar as energias do período para que a abundância chegue até você. Assim você dá início a um novo símbolo com mais energia positiva e motivação para a realização de seus desejos. Então, gente, vamos realizar esse negócio aí da canela, né? Para a gente prosperar. Portanto, ao fazer essa simpatia de sobrar canela, mentalize o que você quer para a sua vida nesse mês que está começando. Tenha fé no resultado e a partir de hoje pense mais positivo. Então, bora lá fazer essa simpatia? Ela é super simples, gente. Não precisa de muita coisa, tá? Você só vai pegar a canela, vai colocar um pouquinho na palma da sua mão, tá? Eu já vi pessoas falarem que tem que ser na mão direita, já vi pessoas falarem que não precisa ser na mão direita, pode ser na esquerda, mas eu costumo colocar na mão direita, tá? Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui na mão direita a canela e vamos lá na porta de entrada da nossa casa, tá? Você vai se posicionar bem na frente da sua porta, não vai entrar, só se posiciona e coloca um pouquinho de canela na palma da mão, tá? E aí, eu vou pedir para minha mãe segurar para mim falar para vocês qual é a frase que a gente tem que falar. Tem que falar com fé, tá? Se não, não acontece. Tem que ter muita fé aí no coração, tá? Então, bora lá. Agora, você vai colocar aqui um pouquinho da canela na mão, na palma da mão, ó. Mostra aí como é que tá. Tá na palma da mão, deixa eu deixar aqui. E aí, você vai falar a seguinte frase. Você vai estender a mão e vai falar com fé, tá? Quando essa canela soprar, a prosperidade vai entrar e vai triplicar. Você fala três vezes, tá? Então, vamos lá. Quando essa canela soprar, a prosperidade vai entrar e vai triplicar. Quando essa canela soprar, a prosperidade vai entrar e vai triplicar. Quando essa canela soprar, a prosperidade vai entrar e vai triplicar. Agora você assopra com fé. Pode assoprar de uma vez ou várias vezes pelos cômodos da casa, mas o importante é assoprar de primeiro, tá? Vou assoprar mais uma vez e vou passar embaixo. Prosperidade pra nós! Bom, gente, é isso. Faz a sua casa, tá? Não pode limpar ali onde você assoprou a canela, tá? Deixa pra limpar só no outro dia. Tem que permanecer a canela ali no ambiente no dia primeiro todinho, tá? Você pode fazer em qualquer horário, não tem problema. Beleza? Se você curtiu, deixa aqui embaixo. E se assoprou a canela aí, deixa pra mim nos comentários. E se deu certo, também me conta, tá? Tem que assoprar e tem que fazer por onde também, tá? Não pode ficar esperando um milagre acontecer. Tem que fazer a sua parte também, tá? Então bora, já temos sorte aí, ó. Sorte de assoprar a canela. Tchau! 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 Tchau!